Olá torcedores sejam muito bem-vindo ao canal e se você é novo por aqui então já se inscreva no canal e já vai logo dando aquele like para vocês não perder as notícias no mundo do futebol, pessoas vira e mexe e vem aqui no canal falar que tudo isso aqui é conversa fiada, mas vou mostrar para vocês que tudo isso aqui é verdadeiro. Então assista o vídeo até o final e não deixem de compartilhar o que passam por aqui, já sigam as redes sociais que estará abaixo na descrição do vídeo. Agora vamos para a notícia. A eliminação nas oitavas de final da série D para o Tocantinópolis custou o cargo, Marcelo Martellotti não é mais treinador do Santa Cruz. A decisão, em consenso, foi tomada pela diretoria nesta quarta-feira e comunicada ao ex-técnico coral. A informação, confirmada com o próprio Martellotti, foi oficializada nas redes sociais do Tricolor. Após a derrota no domingo, Martellotti havia deixado o futuro em aberto no Santa Cruz. Declarou desejo de continuar no clube, mas disse que seria, muito cedo, tocar no assunto permanência para 2023. O presidente Antônio Luiz Neto, negou que tivesse tratado em algum momento da descontinuação do treinador. Nos bastidores, entretanto, a interrupção do trabalho foi discutida. A eliminação teve seu peso preponderante, mas um dos fatores foi vetado a contratação de jogadores para o setor ofensivo, pivô para a derrota contra o Tocantinópolis tanto no jogo de ida, no arruda, quando no da volta. Na reta final do fechamento das inscrições da Série D, dia 22 de julho, o técnico optou por bancar o elenco com as atuais peças, negando a contratação de centroavantes procurados pela diretoria, caso, por exemplo, de Michel Douglas, do Novo Horizontino. Entrevistado pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, na saída do campo de jogo contra o Tocantinópolis, o executivo de futebol tricolor, Rogério Guedes afirmou o pedido de Martelotti para fechar o grupo, e acrescentou, e isso que deu aí, referindo-se à eliminação. Marcelo Martelotti deixa o Santa Cruz após a sua sexta passagem pelo tricolor, por onde passou nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 e 2022. Foram 106 jogos à frente do clube pernambucano. Nesta temporada, o treinador, em 14 confrontos, somou 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.